Estamos de volta com o WW, vamos ver uma reportagem agora. O Hamas divulgou imagens mostrando a preparação para o ataque a Israel e o time da CNN Internacional localizou um dos seis centros de treinamento do Grupo Radical Islâmico a metros de distância da fronteira mais vigiada por Israel. Vamos assistir a reportagem. A tradução é de Denise Bobadilha. Vídeos de propaganda colocados pelos Hamas mostram detalhes arrepiantes dos anos de preparação que resultaram nos ataques de sábado embaixo do nariz de Israel. Ao analisar metadados dos vídeos, uma investigação da CNN revelou a presença de pelo menos seis campos de treinamento dentro de Gaza, um a 720 metros de uma área de patrulha da fronteira com Israel. Naquele campo, o Hamas recriou um bairro israelense e ali eles colocaram, inclusive, um símbolo do batalhão Erez. Os vídeos mostram eles pegando prisioneiros e amarrando-os às mãos atrás das costas. Imagens de satélite indicam que o campo foi construído no último ano e meio. Em outras duas localizações, na parte sul de Gaza, o Hamas treinou por seu ataque usando paragliders, incluindo o pouso deles. Em todos os seis locais, dois anos dessas imagens de satélite mostram que não havia indicação de que os israelenses sabiam disso. As imagens mostram que alguns campos expandiram para áreas rurais ao redor. As revelações trazem questões de como o Hamas pôde treinar de forma tão aberta, tão perto da fronteira, por tanto tempo e por que as autoridades israelenses não conseguiram descobrir e prevenir o que aconteceu no ataque de 7 de outubro. E em meio à crescente tensão por um ataque terrestre de Israel contra Gaza, a repórter da CNN, Erin Burnett, foi surpreendida por tanques de guerra passando na fronteira. Vamos ver. Nós estamos perto daquela área de onde teve... Tem um batalhão de tanques aqui, mas foi a região aqui em Gaza por onde o Hamas passou no sábado de manhã. Esses tanques vão passar e vão ficar cobertas em areia. Espera só um pouquinho. Ok, John, eu acho que vem outro tanque. Esse batalhão de tanques está vindo para cá. Lá vem mais um. Eles estão se reorganizando e se preparando para entrar. O que nós vimos aqui nos postos de controle da fronteira é que eles parecem cada vez mais prontos. Vai passar mais um. Isso dá uma noção de o que está acontecendo aqui no terreno. Há alguns quilômetros da fronteira, nós estivemos em toda a fronteira olhando a prontidão do Exército. E estamos a cerca de 15 quilômetros da fronteira egípcia. E hoje é um misto de preparação, de tropas, vocês virem esse batalhão aqui, os reservistas chegando cada vez mais e eles parecem cada vez mais prontos para entrar, basicamente. Eu falei com um militar que ele cresceu em Long Island, mas ele está aqui em Israel há algum tempo e ele esteve em um dos kibbutos aqui e eu falei para ele, bom, que vocês viram essas imagens horríveis e ele falou como essas casas nos kibbutos, elas têm quartos seguros no fundo das casas, é onde as pessoas se abrigam normalmente. Ele disse que quando o Hamas não conseguia entrar nesses quartos, ele colocava um fogo na casa. Então agora eles estão encontrando esqueletos ali. Orival Santana, quais atores você vê que ainda podem entrar diretamente na guerra? Bem, o único que ainda talvez entre é o Hezbollah, porque hoje inclusive houve uma reunião do chanceler iraniano lá em Beirute com o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, e com o primeiro-ministro Nijab Bukhati do Líbano, que é um governo temporário, eles não conseguem chegar a um acordo desde aquela explosão daquele armazém do Líbano, anos atrás lá em Beirute. Essa reunião demonstrou que existe, de fato, uma coordenação muito estreita entre o Irã e o Hezbollah. Claro, sabemos, o Irã patrocina o Hezbollah e patrocina o Hamas também. Se o Hezbollah entrará ou não, não sabemos. A gente não tem informação sobre essa reunião, sobre os objetivos deles. Uma hipótese era de que o Hezbollah poderia ameaçar entrar se Israel fizesse a incursão por terra. Essa incursão deve acontecer, talvez, nesse sábado, talvez no domingo. Agora, já os outros, não. O Irã já está presente de forma indireta. O Irã envia armas para o Hamas, mas não vai entrar nessa guerra, porque aí entrariam os Estados Unidos e atacaria o Irã de uma forma tão contundente que dificilmente o próprio regime iraniano sobreviveria. Ele que já está sob ataque da própria população, que está muito revoltada com esse regime. A Síria também não tem a menor força para entrar. Então, acho que é isso. Seria, no máximo, o Hezbollah mesmo. E aí, o deslocamento das forças-tarefas navais dos Estados Unidos e do Reino Unido tem como objetivo ajudar a Israel, porque ficou claro que o domo de ferro entra em colapso quando o volume de foguetes, a barragem de foguetes é muito grande, simultânea. Ele tem uma capacidade máxima de 80 foguetes simultaneamente para interceptar. Então, seria aí um apoio para ajudar na interceptação desses foguetes e mísseis do Hamas e para destruir as bases das quais esses foguetes e mísseis são lançados. E também para dissuadir o Irã de entrar. O Hussein, você está em Boston, professor de Harvard. Qual o sentimento americano? Como os Estados Unidos, os civis, a academia? Qual é o olhar americano daí de onde você está para esta guerra? Olha, aqui, de forma geral, você tem uma percepção de repúdio com o que ocorreu no início da semana com os atentados. Você tem um misto de preocupação com a escalada e sua extensão e seu diâmetro, como é que ela pode se desenvolver? Você tem um misto de preocupação com a população civil e com possibilidade de queda de muitas vítimas dos grupos vulneráveis, crianças, mulheres, idosos, dos dois lados. Então, é um ambiente um pouco tensionado. Aqui, por exemplo, na universidade, é um pouco tenso. De forma geral, em Washington também. Agora, esse conflito, ele será muito decisivo na eleição americana. E é um conflito que, como Israel está mudando o seu comportamento estratégico militar de engajamento com o Hamas e parte, literalmente para a liquidação de uma fatura, o apoio do Congresso americano e da Casa Branca e uma cobertura diplomática e política muito bem feita será fundamental. E a costura de uma aliança junto com outros países será determinante, porque violações internacionais tendem a acontecer. E a forma como o governo Biden vai se comportar determinará o grau de apoio a ele por parte do forte lobby pró-Israel nos Estados Unidos. Se o Biden estubear, ele pode ver o apoio, por exemplo, da AIPAC migrar para o campo republicano. E se o campo republicano tiver esse lobby, ele está atrocidado, literalmente. Você fez uma pergunta no início do programa hoje, por que o Conselho de Segurança não funciona, por que o Conselho de Segurança não chegou a um consenso hoje? Eu tenho uma outra interpretação. Às vezes, quando o Conselho de Segurança parece que não funcionou, na verdade ele funcionou. Ele só não funcionou para alguns, mas ele funcionou em conveniência para interesses de outrem, na verdade. Então, quando o Conselho não funcionou para condenar a Rússia e não mobilizar nenhuma resolução quanto à guerra russa-ucraniana, ele funcionou bem para a Rússia, bem para a China. Quando o Conselho não funcionou quando houve a invasão do Iraque, ele funcionou muito bem para os interesses dos Estados Unidos. Então, o Conselho de Segurança, ele foi feito, na verdade, com cinco membros permanentes com o poder de veto, para funcionar preempetoriamente para eles, inicialmente. Ele foi feito para funcionar conforme interesses específicos e dos players profissionais e realistas do jogo geopolítico internacional. É isso que é importante a gente ter em consideração. Então, quando o Brasil vai hoje para propor, e louvável, mas é preciso ser realista, ter concretude, propor uma resolução, tentar construir um consenso, você acha que os Estados Unidos, a França e o Reino Unido, três membros com poder de veto, vão deixar construir um consenso sabendo que Israel vai entrar em Gaza para uma operação terrestre de mais de 100 mil soldados, com 40 batalhões mais ou menos estacionados, mobilizando toda a sua capacidade militar, para gerar um consenso, para criar corredor à véspera da invasão, parece totalmente surrealista. É claro que não vai ter consenso, é claro que não vai ter resolução. Então, faz parte do jogo de fumaça, que é desnecessário, que no final fica o mico na mão do Brasil. Desculpa te interromper, só porque o nosso tempo está acabando, e eu quero ouvir o Najad e finalizar o programa com ele, que é o nosso também convidado aqui hoje. O Najad, esses atentados, eu vou te pedir uma brevidade ali, em um minuto se possível, esses atentados de 7 de outubro, se é que a gente pode chamar assim, na sua avaliação, mudarão para sempre a abordagem de Israel com os palestinos? Eu acho que esse ataque de surpresa, ele trouxe elementos novos no cenário atual. Então, eu acho que vai mudar a abordagem total, tanto Israel para a Palestina, para Hamas, e tanto quanto Hamas para fora, e também eu queria mencionar um pouco sobre o Hezbollah no Líbano, lembrando que há pouco tempo atrás, Líbano e Israel fizeram um acordo sobre a exploração de campos de gás conjuntamente. Isso é muito importante na relação entre Hezbollah e Israel, porque Hezbollah também quer evoluir e quer ver o interesse deles, eles podem ganhar dinheiro com isso. Então, eles são pragmáticos, ao mesmo tempo que tem a ideologia envolvida, mas tem pragmatismo envolvido. Porque o Najib Mekat, que é o primeiro-ministro, não manda nada. O Reinaldo e o Sul que manda é Hezbollah. Então, eu não vejo uma possibilidade muito grande que Israel abrisse essa frente, e vice-versa, porque aí seria um catástrofe para os dois, para o Líbano e para Israel. Sendo que os dois estão interessados no campo de gás, que Israel e Egito têm pleno acordo, lembrando que o campo de gás, o gás produzido de Israel, é processado em Egito. Então, Egito também não estaria disposto para aceitar um confronto, digamos, Líbano-Israel, Hezbollah-Israel, em termos do campo de gás também, que está lá na fronteira. Esse aqui, eu vejo, é um ponto muito importante a gente considerar também. Najad Kouri, especialista em Oriente Médio, sócio-fundador do Grupo de Estudos e Pesquisas do Oriente Médio. Muito obrigado, Najad, pelo seu tempo aqui conosco. Volte sempre, o Hussein Kaluti também, pesquisador de Harvard, falou conosco diretamente de Boston. Muito obrigado a vocês dois e ao Lorival Santana, meu amigo aqui todos os dias conosco nessa super cobertura, nessa semana, e a você que nos acompanhou todos esses dias aqui no WW. WW termina aqui, uma boa noite, um excelente final de semana.